Olá meus amigos, seja bem-vindo ao canal Diego Souza Pesca, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like aí, vou falar hoje pontos positivos e pontos negativos do caiaque Mirage Passport 12 da Roby, vamos para o que interessa e vamos falar para esse caiaque, e já deixa seu like nesse vídeo, pontos positivos, primeiro ponto positivo galera que eu vou estar destacando aqui, é o casco do caiaque, tem um casco extremamente grosso comparado aos caiaques nacionais, é muito bom esse casco aqui, bastante resistente, então o primeiro ponto positivo desse caiaque é o casco, extremamente forte e grosso, segundo ponto positivo aqui, olha só, como que é fácil retirar esse pedal, então a maneira de retirar o pedal também é um ponto positivo, o pedal nem se fala, muito leve, tá, e extremamente positivo também isso aqui, olha, cake up fins, se bater alguma estrutura vai proteger, tá, esse sistema de segurança aqui, e é um pedal muito eficiente, sem andar muito com esse pedal aqui, já fiz teste, então se você imprimir uma velocidade muito rápida aí, você vai chegar no máximo aí uns 9.5, que é muita coisa, 9.5 km por hora é muita coisa para um pedal, agora velocidade cruzeiro, que é o mais normal, vai ficar ali na faixa dos 6, 7,5, não vai passar muito disso não, que também é muita coisa, então pedal excelente, tá, isso aqui também é um ponto muito positivo, colocar o pedal na base, é muito simples, muito fácil, tá, então isso aqui é bem bacana, outro ponto positivo, a escotilha, ó, é bem, muito filé essa tampa aqui, top, o modo de abrir também, bem fácil, então dá uma certa agilidade para você estar pegando as coisas aqui dentro, outro ponto positivo, isso aqui, ó, que é tipo um isopor, que está aí de baixo, então isso aí também é positivo, por quê? A gente coloca o peso aqui, ou quando a gente está em pé, então evita, né, de amassar aí o casco do caiaque, então, ponto positivo, tem dos dois lados, desse lado, e desse lado, nós temos aí esse isopor. Ainda aqui na frente do caiaque, outro ponto positivo, é a cadeirinha do caiaque, é uma cadeirinha muito boa, tá, uma cadeirinha toda em alumínio, então, e ela é bastante confortável, então, ponto positivo aí, para essa cadeirinha. Mais um ponto positivo, é esse local aqui, ó, lá embaixo, tem um local ideal para colocar o transdúrce aí do sonar, então, esse local aqui também é um ponto muito positivo, tá, para a instalação do transdúrce. Leme do caiaque, aqui é o comando do leme, comando do leme muito funcional, a vareta do leme, também, essa varetinha aqui, ó, muito bom isso aqui, galera, comparado a cabo de aço, é bem melhor, a vida útil disso aqui é muito longa, ela não sofre, né, com a corrosão, nem nada disso, então, é extremamente bom, isso aqui é um ponto bastante positivo. Outro positivo, ponto positivo, é o próprio leme, e esse sisteminha que ele tem aqui, ó, você está lá do caiaque, chegou na profundidade boa, você bate o rema aqui, e ele vai descer. Você está navegando, bateu alguma estrutura, ele vai, ó, fazer isso aqui, ó, vai subir. E ainda, referente ao leme, um ponto bastante positivo é que esse leme, ele é muito bom, e faz com que o caiaque faça curvas bem fechadas e curvas bem rápidas. Então, mais um ponto positivo aí, relacionado ao leme. E é um caiaque que tem uma manobrabilidade muito boa por conta do leme e por conta da sua quilha. E o trekking dele, o trekking desse caiaque é muito bom. A quilha dele, ela vai do início ao fim do caiaque, então, ela faz com que o caiaque mantenha o curso, mantenha a direção, o trekking desse caiaque é muito bom, muito bom mesmo, galera. Excelente. Outro ponto positivo aqui ainda, né, na parte de cima do caiaque, é o bagageiro. Tem um bagageiro bem avantajado, é um ótimo bagageiro, então, é outro ponto positivo. Mais um ponto positivo desse caiaque, que já vem com ele, lógico, é o remo do caiaque. Vou estar tirando aqui e vou mostrar para vocês. Olha, o remo do caiaque, ele é um remo alta performance, bastante resistente, já vem aqui com aquele esqueminha para não estar molhando a gente. É lógico que uma vez ou outra vai pingar alguma coisa aí, mas é um remo muito bom. Então, ele é bipartido, a gente tira ele aqui, duas partes, e tem três níveis de ajustes. Aqui nós temos três níveis de ajustes, aí vai do gosto do pescador aí. Então, galera, acredito que os principais pontos positivos desse caiaque são esses, tá? Então, pelo pouco tempo que eu tenho nele, eu já consigo também identificar pontos negativos. Vou falar para vocês aqui, partindo também para a parte frontal do caiaque, para a frente do caiaque, pontos negativos. Isso aqui, a alça de carregar o caiaque, é um ponto negativo para mim, na minha opinião. Por quê? Essa cordinha aqui, quando agarra a isca, isso aqui é chato, é um problema quando a isca agarra aqui. É funcional, suporta o peso do caiaque e tal, mas eu não gosto. Não gostei, então para mim é um ponto negativo. Não achei legal esse tipo de alça aqui, tá? Outro ponto negativo ainda na frente aqui do caiaque, é não vir já com uma escotilha na parte da frente do caiaque. Para a gente colocar uma escotilha aqui, a gente precisa pagar um pouquinho mais para poder vir a escotilha. Então, pelo preço do caiaque, para mim isso aqui é um ponto negativo, que é básico. Era básico ter uma escotilha aqui pelo preço que a gente paga. Outro ponto negativo, aqui, isso aqui é onde vai para a gente instalar vela. Tá vendo que já tem um pouco de silicone aqui, ao redor? Por quê? Porque entra água. Esse caiaque entra água. Então, para mim isso é um ponto negativo. Aqui foi feito um paliativo para diminuir essa entrada de água aí no caiaque. Então, mais um ponto negativo. Outro ponto negativo, tá? Não vem com essa cuba aqui, ele não vem com essa cuba. Você tem que pedir também e adicionar mais dinheiro. Tá vendo que tem água ali, um pouquinho de água ainda, dá para ver. Ele entra água, assim como os outros caiaques que eu tive, ele entra água. Outro ponto negativo é isso aqui, ó. Aqui, não vem com essa instalação. Quando você compra, você tem que providenciar, fazer o furo. Só vem indicando onde você pode furar ou, né, você pode escolher outro local do caiaque. Mas vem indicando aqui, para você furar aqui. Então, não vem com essa adaptação aqui não, tá? Tem que fazer o furo para a instalação aí da fiação do transdúrcio e o fio do sonar. Aqui também é a mesma coisa. Não vem com isso aqui, ó. Com o furo aqui, já com essa adaptação e tal. Não vem aqui, ó. Vem só indicando aonde é que a gente coloca aí essa adaptação para poder passar os fios. Então, isso aí também é um ponto negativo. Outro ponto negativo, a falta de nicho. Eu, assim, eu, como os outros caiaques que eu já tive, sempre tinha um local ali para você colocar uma isca. Para você colocar, né, alguma coisa. Esse caioque aqui, ele tem pouco. Por quê, ó. Ele só tem aqui um porta-copo de um lado. Do outro lado é a mesma coisa. E aqui, ó. Para guardar, né, caixa de isca e tal. Ali também é a mesma coisa do outro lado. Aqui tem o trilho. Do lado de lá também tem um trilho. É... Seria legal, né, se viesse pelo menos uma bolsinha aqui já para poder guardar alguma coisa. Então, na minha opinião, esse aí também é um ponto negativo pelo valor desse caiaque, tá? Então, é um ponto negativo também. Outro ponto negativo que eu pude perceber é aqui, ó. Isso aqui é onde a gente prende, né, a cadeirinha. Prendemos aqui, tal. Ela fica presa aqui também, ó, pela alça aqui, ó. Não vou colocar, mas só encaixar aqui. E aqui. Quando eu faço esse movimento aqui, ó. Aqui atrás, ó. Pode perceber aqui atrás, ó. Isso aqui já saiu comigo. A cadeirinha já fez isso aqui, ó. Meio que entorta isso aqui, ó. E acabou saindo. Então, quando você pesa um pouquinho para lá, acaba saindo. Por quê? Porque não tem uma base aqui, ó. A cadeirinha não tem base. Então, é mais fácil ela fazer isso. Outro ponto negativo ainda aqui na cadeirinha é que ela só tem esse nível de altura. Tá? Não tem como você suspender mais ou jogar para trás ou para frente. Apesar que essa movimentação frente e para trás não tem muita necessidade porque a gente ajusta ali o nosso tamanho, né, pelo próprio pedal. Mas isso aqui é um ponto negativo, tá? De ela fazer isso aqui, ó. Outro ponto, assim, que não é... Que é negativo também, tá vendo a marcação que a cadeira deixa? No casco do caiaque, ó. Vai roçando ali, né? Vai passando essa parte aqui com essa parte aqui e acaba arranhando aí o caiaque. Aqui, ó. Vem um EVA, é bem fininho, tá? O antigo dono, ele colocou aqui um pedacinho de câmera de ar por cima do EVA, porque é onde fica a cadeira. Então, isso aí também, para mim, é um ponto negativo. Poderia ser um material um pouquinho melhor por baixo aqui para não arranhar o caiaque assim, dessa forma. Outro ponto, para mim, assim, negativo ainda na alça, a alça traseira aqui, ó, de carregar o caiaque. Por quê? Acaba te atrapalhando. O leme, ele acaba te atrapalhando quando você está carregando o caiaque. Além da situação que eu já falei da cordinha aqui, que eu não gosto muito, por conta de agarração de isca. Então, o leme aqui, ó, ele acaba atrapalhando a gente na hora de movimentar. Outro ponto negativo é isso aqui, ó, o dreno do caiaque. Para você tirar água por aqui, é tipo missão impossível. É um negócio muito ruim. É um peso, né, você levantar esse caiaque para você poder tirar água. Eu, particularmente, não tiro água por aqui. Eu sempre tiro lá pela escotilha central. Como não tem a escotilha lá da frente, que a escotilha da frente é bem melhor para poder estar tirando água. Então, eu tiro pela escotilha central. Então, o dreno aqui também, para mim, é bem negativo. Outro ponto negativo está aqui, ó, na base do rimo. Está vendo? Ele está preso aqui, beleza, tranquilo. Só que, quando eu tiro ele, ele não fica na base. Ele cai, olha. Então, quando eu quero colocar o rimo aqui e continuar batendo isca ou fazendo alguma coisa, ele cai. Então, toda vez que eu coloco ele aqui, eu preciso prendê-lo. Nos outros caiaques que eu tive, todos eles tinham uma base aqui para colocar o rimo. E isso ajuda muito. Assim, na minha opinião, ajuda muito você deixar ele aqui sem prender ele aqui. E por quê? Eu já utilizo aqui, ó, esse elástico, está preso aqui no rimo. Então, eu não tenho necessidade de colocar ele aqui, né? Nos outros caiaques eu sempre usei. Então, para mim, isso aí também é um ponto negativo desse caiaque. Como eu disse, assim, né, como todos os caiaques, tanto ele nacional ou, no caso, esse aqui, que não é um caiaque nacional, é um caiaque americano, tem pontos positivos, tem pontos negativos. E, assim, eu sempre venho falando aqui de caiaques no canal. Quem me acompanha aí sabe. Eu tento ser bem imparcial. Eu gosto de alguns modelos de caiaques nacionais. Mas, indico também, mas eu procuro falar pontos positivos e pontos negativos. Que é isso aí, galera. A gente tem que avaliar também de uma forma bem imparcial, né? Falar o ponto positivo e o ponto negativo. Agora, no geral, como um todo, esse caiaque aqui, os pontos positivos, eles sobressaem e muito aos pontos negativos. Por isso que é um caiaque consagrado, é uma marca consagrada no mercado mundial, né? Então, esse caiaque aqui, apesar de ter pontos positivos e negativos, como outros caiaques, ele é um caiaque que vale muito a pena. Vale investir nesse caiaque aqui, tá? Comparado aos caiaques nacionais, o investimento aqui é bem top e vale muito a pena. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Comenta, curte esse vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Nós temos vídeos toda semana, tá? Até a próxima, galera. Valeu!